Quando eu tiver bastante pão E pros meus vizinhos Quando eu tiver livros pra ler Então eu comprarei Uma gravata colorida Larga bonita Uma gravata colorida Larga bonita E darei um laço perfeito E ficarei mostrando Minha gravata colorida Todos que gostam De gente engravatada Quando eu tiver bastante pão Para os meus filhos Para minha amada Pros meus amigos E pros meus vizinhos Quando eu tiver livros pra ler Então eu comprarei Uma gravata colorida Larga bonita Larga bonita Uma gravata colorida Larga bonita E darei um laço perfeito E ficarei mostrando Minha gravata colorida Todos que gostam Todos que gostam De gente engravatada Uma gravata colorida Uma gravata colorida Larga bonita Larga bonita Larga bonita Uma gravata colorida Larga bonita Uma gravata colorida E darei um laço perfeito E ficarei mostrando E ficarei mostrando Minha gravata colorida Minha gravata colorida Que serve a saúde, emprego e educação O meu povo com uma boa condição Aí! Eu comprarei uma gravata Pra mostrar Que laço perfeito Que eu aprendi a dar Ela pode ser de seda Ou de cetim Gosto dela colorida Que tá bom pra mim Político gosta de usar gravata Já é tanta patruça Que já virou piada Eu prefiro a poesia E o pão em casa Respeitar minha família E a pátria amada Amada, gramada Minha gravata Minha gravata colorida Minha gravata colorida Gravata, gravata, minha gravata Minha gravata colorida Gravata, gravata, minha gravata Minha gravata colorida